No 3, grande Miguel, 3, salve curiosos, tranquilidade, já chegamos bem aqui, o nosso making of já começou no making of, no 3, curiosos, salve, salve, beleza? Hoje nós vamos trazer mais uma vez, a gente fala que o nosso canal, o objetivo dele é trazer informação séria de uma forma leve e de uma forma embasada, então hoje a gente está aqui com um cara que nos ajuda demais nessa luta de trazer o tema da maconha para a nossa vida e quebrar os preconceitos, que é o Heber. E aí? Heber Garcia vai nos ajudar aqui nessa conversa de hoje e sigam nossa mídia lá, o nosso YouTube, nosso Instagram, o Heber vai deixar o dele também para você poder acompanhar a agenda dele, opa, quase que eu já falo aqui que ele vai se apresentar daqui a pouco, então clica lá no sininho, se inscreve no canal que o Miguel bota aqueles cortes maravilhosos que dá aquela, opa, chama a tua atenção para você ir lá no YouTube e pegar o vídeo completo, o bate-papo completo. Irmão, seja muito bem-vindo, a nossa ideia aqui é desse jeito. Dá uma apresentada para a gente, quem é o Heber? Heber Garcia, eu sou comediante, eu me visto que nem miçangueiro, mas eu não vendo miçanga, eu faço comestíveis canábicos, eu faço as coisas com maconha e conto piada. É isso, esse é o Heber Garcia. Puta, show de... E assim, eu tenho aquela pergunta que é a minha chegada, como é que a maconha chegou na sua vida? No teu caso, dois momentos. Como é que você chegou nela e como é que você falou, porra, isso vai ser o meu negócio. A gente já conversou que você é meu colega engenheiro, dois engenheiros do Havaí aqui, porra. Então, é isso, eu era engenheiro, fiz engenharia e tal, trabalhava numa empresa aí e eu fui trabalhar no México, fiquei um ano trabalhando no México e lá eu comecei a ter crise de ansiedade muito intensa, assim, crise de ansiedade de tipo de você ir para o hospital achando que está infartando. Falta de ar, palpitação e o caralho. Então, tal, hiperventilano, taquicardia e aí eu chegar lá e o médico fala, ó, isso aí é ansiedade, como assim, bicho? E aí eu comecei a perceber que quando eu saía com os caras que fumavam um, eu ficava mais tranquilo. Aí eu comecei a estudar a maconha como ansiolítico mesmo, como um remédio, a medicina mesmo, pá. E aí eu comecei a usar a maconha como ansiolítico. Então, eu, adulto já. É isso que eu ia falar, literalmente uso adulto. É, eu tinha 33 anos, quando eu, 34, quando eu tive esse problema com ansiedade e aí a maconha diminui muito, tanto a intensidade quanto a frequência das crises para a maioria das pessoas, né? Tem pessoas que tem um efeito reverso com a maconha, a maconha em vez de te acalmar, te acelera. Então, para essas pessoas, a maconha não é um ansiolítico legal, mas para 70% da população mundial, é legal. É, a gente, assim, aqui eu tenho a oportunidade de entrevistar, você vai, você acompanha a gente lá. Eu sou também o usuário por causa de ansiedade. É isso. E eu uso o meu óleo, não pode ter THC exatamente por causa disso. O THC que dá o baratão nas pessoas, a larique, etc., o que dá a brisa, vamos dizer assim. É a parte psicoativa da época. Para quem é ansioso, não é uma boa. Então, te acelera, te deixa. Então, eu não uso com esse propósito. É só para reduzir minha ansiedade, me dar meu sono tranquilo e a gente vê. Como é que você vai chegar nisso? Só conhecendo. Só estudando. Para que bater cabeça? Hoje em dia tem tanto acesso, né? Tanta informação. É, eu acabei trocando a tarja preta por tarja verde. Porque é... Tu falou isso hoje. Exatamente. A tarja verde. A tarja verde. Porque o negócio resolve, te ajuda, você consegue sair da crise, você consegue voltar ao normal. Você está numa crise no trabalho, você consegue comer. Eu faço comestíveis. É por isso que eu faço comestíveis. Porque eu não gosto muito de fumar. Acho um hábito... Eu fumo. Fumo. Mas tento evitar e tal. Tento fumar muito pouco. Então, eu prefiro mais quando eu estou com crise de ansiedade e eu consumo lá. Tem goma, tem chocolate, tem o punk, tem tanta coisa. A gente vê isso porque você escuta muitos caras falarem da redução de danos. Exatamente. E eu tenho pesquisado, tenho ouvido muita gente falar. Eu acho interessante a vaporização. É. Porque você escuta de tudo. Eu escutei uma vez uma pessoa falar o seguinte. Quem tem dor tem pressa. Então, se o cara toma um óleo de THC para a dor, enquanto aquilo está descendo, trato, metabolismo, blá, 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 ele está sentindo a dor. Quando ele faz aquilo vaporizado, que é mais rápido. É mais rápido. O fumado, puta, é rapidão? É, mas aí tem a queima, tem a laringe, tem os riscos, outros riscos do fumo. Mas assim, tudo é custo-benefício. Cada um sabe onde aperta o seu sapato. É diferente. Exato. Você fumando vai ter um efeito no seu organismo por menos tempo. Mais rápido. Mais rápido, mas por menos tempo. Mas você ingerindo, você tem um efeito prolongado. Você vai ficar horas sob o efeito. Ele chama de janela terapêutica. Para quem tem dor, isso daí é... Você tem que ter o impacto e depois o... Mas mesmo assim, mesmo eu fazendo os comestíveis e tal, tem muitas pessoas que têm preconceito. Eu tenho um tio que ele tem fibromialgia. Putz! E eu falei para ele, tio, isso aqui resolve. Os remédios de morfina lá não fazem nada mais nele. E aí, ele não quis. Não quer. Ele não quis, ele não quer. Mas é o preconceito que está na cabeça das pessoas. Ele falou, isso aí é errado. Como que é errado? Isso aqui tira a sua dor, bicho. As pessoas ainda carregam. A gente sabe que... Mas ele é... Não muda. É isso. Ele é conservador. Ele tem as crenças dele. E eu também acho errado você enganar a pessoa. E jogar no leite, no chocolate. Eu acho que a pessoa tem que ter plena ciência do que ela está fazendo e dos benefícios e de como aquilo vai acontecer. E está ciente, né? Só em alguns casos que não. Por exemplo, tem gente que usa para... Sei lá, a mãe tem Alzheimer. A mãe não consegue mais distinguir as coisas, nem... Enfim, já está numa situação... Aquela lucidez para você poder conversar, né? E o uso da cannabis ajuda. Essa pessoa melhora o comportamento dela. Ela fica mais sociável. Ela se alimenta melhor. Ela dorme melhor. Então isso daí ajuda muito na qualidade de vida de quem tem Alzheimer. E essa pessoa não consegue tomar uma decisão sobre o corpo dela. Exatamente. Ter o discernimento para aquilo ali, para falar, vamos, vamos. Nesse caso, eu sou a favor de você ajudar essa pessoa a passar por essa doença tão difícil, com algum conforto, melhorando um pouco a qualidade de vida dessa pessoa. Qualidade de vida da família. Da família. Nesse caso é da família, né? Porque fica todo mundo em volta que sofre junto. Então, nesses casos, eu acredito que você pode tomar essa decisão pela pessoa, né? Mas, nos outros casos, eu sou a favor da pessoa ter plena ciência do que ela está fazendo. Não concorda? Vamos ter que trazer argumento. Vamos argumentar. Está doendo você. Vamos trazer para a mesa. Exato. O que dói é uma pessoa que você ama, está sentindo dor, você ter o remédio e não poder... É muito difícil essa situação. Muito difícil. É, eu falo para você que, assim, eu já sou... Eu fico brincando, eu já sou coroa, né? Então, assim, eu já estou naquela fase... O que eu vou deixar? O que eu quero... A hora que eu sair desse plano aqui, o que eu deixei? Eu quero deixar a informação. É isso. Eu quero assistir uma pessoa que veio aqui, ou uma pessoa que ouviu a gente e falou, porra, estou com o meu avô com Alzheimer, senil, está violento e tal. A gente entrevistou aqui uma enfermeira de casa de repouso, que ela falou que eles receberam... Lembra, Miguel? Que eles receberam... Não, a gente entrevistou, foi no Brasa. Foi lá no Brasa que a pessoa fez o relato. Que ela recebeu um cara que já tinha passado por três casas. Comportamento violento. E estava na receita, canabidiol. E ninguém dava o canabidiol, porque as casas não aceitavam drogar os idosos. Aí ela falou, pô, o cara já passou por três lares. É violento. É um senhor. A família já não está... A família não consegue pagar um enfermeiro para ficar 24 horas. Aí ela falou, puta, vamos entrar com isso. E entraram, o velhinho já estava dançando, pintando, interagindo, conversando. Então, cara... Então, cara... Eu tenho uma prima que o filhinho dela, ele é autista. Tem três aninhos, o Raulzinho. Amanda é minha prima. E ela... Ele é hipersensível a som. Então, ele não dorme direito. É bem difícil para ele dormir, se concentrar e tal. Sim, já tem uma... E aí eu levei ela para passar em uma consulta com o médico que prescreve o canabidiol e ela se informar e ela entender como é que é e tal. E o Raulzinho está dormindo. Você consegue perceber muito a mudança na qualidade de vida da criança e da mãe também. Com certeza disso. A família... A família sofre muito, né, cara? A criança não está dormindo, ninguém dorme na casa. Todo mundo está ali. Em função daquilo. Então, a minha família é muito religiosa. Então, para... Meu pai é pastor de igreja e tal. Então, para quebrar esses paradigmas que as pessoas trazem muito por causa da religião, que é difícil, você precisa mostrar que é um remédio. Realmente, olha, isso aqui é um remédio. Está ajudando essa pessoa que tem essa dificuldade e ajudando todo mundo no entorno daquilo. Como que depois que você vê um milagre desse acontecendo, você não se sensibiliza? Você vai voltar para dentro da caixa. Vai voltar para dentro da caixa. É, você não dá para ver uma criança de três anos tendo uma melhora significativa na qualidade de vida dela e você não falar assim, meu, isso aqui devia ser liberado. Isso aqui as pessoas deviam poder usar. Isso precisa se estudar. Precisa ser. Precisa... Conversando com o médico, ele fala a mesma coisa. Ele fala assim, eu consigo com cinco minutos de conversa entender porque você usa maconha de um jeito recreativo e dizer para você que você está se automedicando. Mesmo quem usa recreativo. Em que momento você... Por que você usa maconha recreativa? Para dar uma relaxada. Então você está se automedicando. É, não é para fugir da realidade. É tipo, a minha vida está uma merda. É, eu tenho hiperatividade, TDAH, essas paradas. Minha cabeça é um caos o tempo inteiro aqui gritando e pensamento acontecendo, uma chuva, uma tempestade. A maconha deixa a calma... Organize em pastas. Organize em pastas. Você já... Vou acessar essa pasta. É, você já... Você fala, pô, ser normal é isso. Isso aqui é o que as pessoas... Porra, você fala uma coisa agora, cara. Eu conversei com um amigo meu, esses dias, e ele falou exatamente isso. Às vezes a gente está usando maconha para ser normal, cara. Ele falou, cara, que barato deve ser ser normal o tempo todo. Então... Eu falei, por que você fala isso? Ele falou, pô, porque eu tenho a minha cabeça a mil. Quando eu fumo, eu tenho atenção. Meu ouvido para a música, quando eu fumo, é um negócio impressionante. É tão bom ser uma pessoa que tem o foco. A maioria das pessoas que vão, infelizmente, ou felizmente, não sei. A maioria das pessoas que vão meio que levantar a bandeira e militar sobre isso, estão procurando alguma coisa em troca. Ela quer o voto, ela quer ser vereador, ela quer não sei o que. Ela quer muito... O Morihuana, eu faço o Morihuana. O Morihuana. A gente tem um stand-up só sobre maconha. A gente só fala de maconha no stand-up e faz piada com isso. O Morihuana te apresenta o universo canábico de um jeito engraçado. De um jeito que todo lugar que te oprime, você consegue fazer uma piada com aquilo. E dá risada do opressor. E o maconheiro está apanhando todo mundo. Todo mundo da sociedade marginaliza o cara, oprime o cara. O pessoal acha que o maconheiro não sabe diferenciar o uso de droga. A vida real da vida brisada. As pessoas não sabem fazer essa distinção. Usou droga é drogado. Não importa se é maconha ou se é craque. Todo mundo acha que você virou um viciado, vai roubar as coisas de casa. Vai vender minha televisão. É, vai vender minha televisão. E aí você chega no show do Morihuana, você olha a galera. É todo mundo bonito, bem vestido, a pessoa trabalha. A pessoa corre dela. Aí você olha e fala, pô, isso aqui é minha galera. Isso aqui não é da praça. Isso aqui é minha turma. Eu estou trabalhando, estou correndo atrás. E vim aqui e tem um entretenimento que eu acho da hora. Então falar de maconha com piada, junta a galera. Junta quem é grower, junta quem é medicinal, junta quem é... Como é que é o nome? Esqueci agora. Olha, maconha faz você esquecer umas coisas. Eu ia falar agora. Não é só flores. É quem é o grower. O grower é o cara que planta. É porque o pessoal tem meio que umas... O recreativo, o cara do recreativo. Então o pessoal do recreativo, eles são mais... O pessoal que é medicinal é mais político, assim. O pessoal que é grower é... Então juntar essa galera e falar, ó, todo mundo que gosta da plantinha... É. Não importa a sua tribo. Vem aqui, vamos dar risada de uns bagulhos. Vamos dar risada de uns bagulhos. Vamos rir de uns negócios. A nossa bandeira aqui é muito parecida com a sua. Porque, por exemplo, eu, Renato, eu tenho minhas restrições com as políticas adotadas. Então, tipo, regulamentação, legalização, canábis medicinal, o cultivo, o plantio... Porque o pessoal fala do cultivo, imagino que a pele é pra eu plantar na minha casa. Mas não é. Então, vamos estrinchar isso aí direitinho. Mesmo você, tem uma diferença entre eu e você. A diferença é que você tá levando conhecimento e um produto. Eu só tô querendo fazer dar risada. É isso. Eu só quero fazer você dar risada, entendeu? Então compra o ingresso que eu sou tão nóia... Que os nóia vêm me assistir, aplaudem e falam, meu Deus, como você é nóia. Eu sou um nóia profissional. Eu sou nóia... E o cara fala, é isso. Eu sou tão nóia que eu venho do ingresso pra você me ver chapado. Vem me ver chapado. Esse é o humor inruano. Isso é... Não, e assim, o que você falou é o humor pra todo mundo. É. E você tá levando pro dia a dia das pessoas o que é o uso da canábis. E, assim, no caso, claro, né? É diferente porque o óleo que a gente trabalha, que eu recomendo, assim, medicinal, a canábis medicinal, a grande maioria não usa com o THC. Porque o foco é o outro. É a homeostase, equilíbrio do corpo, blá, 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 blá. Mas eu não tenho nada contra o fato da pessoa buscar a terapia dela de outras formas. A gente só tem que se mentir. Por que que eu falo que é importante pra caceta o conhecimento? Com o conhecimento, você vê as limitações. A gente falou, tipo assim, hoje a gente sabe, as pessoas são intolerantes à lactose, a não sei o que lá. E deve ter o intolerante à CBD, o intolerante à CBA, o intolerante à THC. E se você não estuda, você não sabe. E aí o cara usa e fala, pô, isso é uma merda, fiquei horrível. Então, porra, assim, então você não podia. Você tinha que procurar outra coisa. É informação. E você faz a porra levar, chegar de forma agradável. É isso. Isso eu acho, é uma, pô, merda que eu sou carioca e vou embora amanhã. Porque eu queria... Pô, a gente vai fazer show. Não, você vai deixar a tua agenda. Tu deixa a tua agenda e a gente, aqui na... Tu vai entrar pra minha família, na minha bolha canábica. Eu venho pra cá uma semana por mês, então, assim, tem chance da gente... E se você não rir, tu fala, ó... Não, vai deixar o nosso, vai deixar o nosso. Porque eu acho maravilhoso quando o assunto é tratado de forma leve. É isso. Porque, assim, eu converso aqui, eu brinco, eu sou um pouco pesquisador, mas sou público geral. Então, quando eu não entendo, ou se eu até entendo, mas eu sei que, porra, isso aqui é pra minha mãe, pro meu pai, pra minha irmã, pro meu primo, pro meu vizinho, pro jornalheiro. Todo mundo tem que entender. Todo mundo. Então, às vezes eu faço... Se você falou do grower, eu falei, epa, 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 quem é o grower? Né, pra gente ir trazendo também as palavras. Quando você trata o tema lá, a gente tava conversando sobre isso, né? A gente imagina que um stand-up é você... Chega lá e vambora. Hoje eu vou falar de... O pessoal acha que você tá falando tudo na hora, tudo de improviso. Ou seja, você... Não é, não é. Como é que a gente fala aqui, Miguel? Você é um maconhólogo. Você estuda maconhólogo. Eu sou um maconhólogo. Você estuda o tema. Sou terapeuta canábico. Você estuda, prepara os seus roteiros. É. E como é que é a tua base, a tua pesquisa de campo? Como é que você monta o teu... Então, eu passo muito tempo chafado. É isso. E convive. Tem muito amigo teu que é representado lá. É porque é o seguinte, como eu faço os comestíveis canábicos... Ah, sim, você... Eu faço e aí as pessoas que consomem as paradas que eu faço, todo mundo quer te contar uma história. De que que aconteceu, como é que foi, e a brisa que a pessoa teve... Aí tem história. Aí tem história. Tem as minhas histórias, tem história da galera que usa, tem um monte de história. A gente, o primeiro bar que a gente fez esse show, o dono do bar comeu três bolachas. Três. Já teve história pra contar. Assim que fez a digestão... Terminou o show, terminou o show. Ele colou na gente do Moriwani e falou assim, ô, me leva no cartório, preciso ir num cartório. Duas da manhã. Preciso ir num cartório, me leva num cartório. Por que? Ele falou, porque eu vou morrer hoje. Eu preciso acertar a minha herança aqui, deixar as coisas pros meus filhos. Me leva num cartório. Duas da manhã, o cara falando isso. É, esse aí já vai virar piada, né? Então, é... Mas isso daí é... E aí você vai acumulando e tudo. O primeiro show que a gente fez nesse bar, as pessoas não sabem o que é o potencial do maconheiro. Você, dono de bar. O potencial do maconheiro, ele... Maconha dá fome, irmão. Maconha dá muita fome. A gente acabou com a comida do bar no primeiro show. E sem muito rigor. É, não. É o que tiver. O cara não tinha uma batata frita pra servir lá, irmão. Então, leva os maconheiros pro seu bar. Esse pessoal vai comer... Olha, você vai arrebentar de vender coisa pros maconheiros. Todos os lugares que a gente vai, no começo, quando a gente fala da ideia, ó, a gente fala de maconha. A pessoa oferece uma resistência e tal. Quando ela faz o primeiro evento com o maconheiro, ela já marca uns três, quatro. Que arregaça na cama. É, porque o maconheiro, ele é uma pessoa normal. Como é esquisito dizer isso, né? Como é... Mas a gente vive dessa forma. O maconheiro, você é dono de comércio. O maconheiro é uma pessoa normal. Ele vai chegar no seu estabelecimento. Ele vai querer queimar a erva dele, com certeza. Ele vai comer da sua comida bastante. Dá sede. Ele vai beber da sua cerveja bastante. Vai rir, vai interagir. Ele vai interagir, vai se divertir e você vai lucrar com essa pessoa. Então, traga o público maconheiro pro seu rolê. Presta atenção. Presta atenção. Aí você falou do primeiro show. Como é que você chegou no primeiro show? De tanto sacanear teu amigo, alguém falou assim, porra, cara, ganha... Eu queria fazer... A proposta do Morihuana é... Os comediantes estão chapados e a plateia tá chapada. E a gente só fala de maconha. É isso daí. É isso. Aí, eu mostrei essa ideia idiota pra alguns comedy clubs, pra gente fazer. Nenhum topou. Mas você... Como é que isso chegou em você? Você tava... Como é que isso chegou em você? Como é que eu vou viver? Você falou. Era engenheiro ansioso, porra. No México. Eu era engenheiro ansioso no México. Aí, terminou o trampo lá. Eu aprendi a fazer bolacha de maconha lá. 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 Ah, tá. E aí, eu ainda fiquei... Eu, inclusive, ia perguntar quais são os comestíveis que você faz? É, não. Eu faço... É legal isso daí, meu irmão. Olha o Miguel participando. Não tem o que, né? Só pra eu saber. Você, inclusive, trouxe. Inclusive, trouxe. É, veio aqui uma pergunta. Deixa eu ler aqui uma pergunta. E eu perguntei o Cook. E você entrega? Como é que faz? É fresquinho todo dia? Então, eu faço uma bolacha de manteiga com maconha. É uma bolacha amanteigada de maconha. Faço brownie. Faço extração de THC em óleo, pra pessoal que é mais medicinal e tal. Faço umas paradas aí. Porra, dá ótimo. E aí, por que a gente tá falando disso? Perdi aqui. Porque você ia falar como... Pera, eu perdi aqui. Ele perguntou que produto você faz. Não, foi assim. Eu perguntei. Como é que no México você fazia? Vim do México. É, no México eu saía com uma menina que fazia essa bolacha. Ela falou, meu, eu paguei minha faculdade de gastronomia fazendo isso aqui. E eu falei, pô, eu queria cozinhar com maconha, porque eu não gosto muito de fumar e eu preciso pra crise de ansiedade. Aí ela me ensinou a fazer a bolacha. Ela vive disso. Ela é confeiteira, pá. Essas bolachas que o pessoal dá de lembrança. Sei, sei. Casamento, aniversário, essas paradas. Ela fazia. Aí eu aprendi a fazer. Aí eu voltei. Aí quando você voltou... É, eu fiquei um ano no México vivendo disso aí, tá ligado? Ah, você parou de trabalhar com engenharia lá? Eu parei, parei. Ficou lá mesmo com as suas bolachas. Eu ia, eu ia, eu morava em Puebla. Puebla é uma cidade universitária, assim. As principais faculdades do México estão lá. E aí eu ia muito nas festas da faculdade. E a festa lá, mais ou menos que nem a daqui, você leva a cerveja que você vai tomar e alguma coisa pra comer. Aí eu levava as bolachas. Aí eu falava, ó... A sobremesa. É, eu levava. Aí eu falava, ó, essa bolacha aqui, ela é especialzinha, tá? Eu explicava pra galera que chapa muito e tal, pra ir devagar. Aí ninguém respeitava. É, porque já tá chato. Aí a festa ia... Nossa, todo mundo, dragão voando na festa. Aí a festa ficava legal. Aí no outro dia a galera, pô, tem mais dessa bolacha aí? Aí eu... Falou, vai dar negócio. Vai dar negócio. É, aí eu fiquei um ano no México vivendo disso aí. Quando eu vim pro Brasil... Quando eu vim pra cá de volta... Eu queria mudar de carreira. Aí eu fui fazer uma pós em Deep Learning. Programação de Inteligência Artificial, essas paradas. E aí eu tava... Deu a pandemia. Então eu tive que fazer a pós em casa, aula. EAD lá. EAD e tal. E aí eu tava tendo muita crise de ansiedade, porque parecia que o mundo ia acabar toda semana. Aí eu comecei a estudar comédia, pra dar uma espalhecida. Aí eu comecei a estudar comédia, estudar como escrever um texto cômico, stand-up e tal. Aí eu passei a pandemia estudando. Quando começou a abrir os comércios, aí a gente começou a se apresentar. Você começa numa noite de open, você faz cinco minutinhos. E aí você escreve suas piadas, vai lá e faz cinco minutos. Aí você vai treinando, vai aprendendo, vai meio que vivendo a comédia do início, né? Que é a noite de open. É, eu fiz a pergunta pra você, porque na verdade o que aconteceu? Eu percebi isso aí de forma acidental. Como eu gosto de humor, eu sigo vários caras. E aí eu vou vendo que, assim, aquela piada que parece completamente acidental, o cara faz no show no Pará, faz no show no Rio Grande do Sul, faz no Mato Grosso. Aí eu falei, gente, é o mesmo acidente em três lugares. Aí você fala assim, não. Então até o que parece ser o improviso, não é. Eu saberia que o roteiro segue, mas até aquela escorregada é igual. Aí eu falei, puta, é um puta trabalho. Quando você falou pra mim do humor com a temática de maconha, eu falei, como é que ele faz? Ele tem um roteiro, mas vai ter que interagir, vai ter que mexer com alguém. Mas mesmo quando mexe, já mexe procurando alguém pra se encaixar naquilo que você desenhou no teu roteiro. Depende do que você faz, do tipo de humor que você faz. Eu não faço tanta interação com a plateia. Eu quase não converso com a plateia. Você tem os caras e tal? É, nós somos três comediantes. Eu sou Heber Garcia, tenho o Yuri Salvador e o Bob Rodrigues. Então eu faço online, é uma piada curta. Então eu só faço piada... Minha piada tem 20 segundos, 30 segundos. Eu só faço piada curta. Então, tipo, a gente tem 15 minutos e eu vou fazer, sei lá, 30 piadas, 40 piadas. Então é bastante piada por minuto. Entendi. Os outros caras, eles têm... Cada um tem uma personalidade. Com causos. Então eu sou o miçangueiro. Você vê até como... É, eu sou o maconheiro miçangueiro. O Bob é o blogueirinho. Você é o que vive da arte. É, eu sou o que vive da arte. E o Yuri é aquele maconheiro tchuzão do rock'n'roll, sabe? Aquele cara... É, o Rutz. É, ele é Rutz. Então são três... Você olha pra gente, você vê... Você vê seus amigos. Tá estereotipado. É, é. Maconha, maconha... Maconha. O humor... O humor é meio que isso. O humor é tabu e estereótipo. É. São esses... 90% do humor é tabu e estereótipo. Então, é... Enquanto homem hétero branco, eu acho que eu não tô num lugar de fala pra muita coisa. Eu tenho que brincar com isso. Eu posso me sacanear. Mas a maconha eu achei um lugar muito bom pra eu jogar, pra eu brincar. E aí eu acabei falando só de maconha. Eu brinco. Minha carreira foi toda indústica farmacêutica. Eu sempre estive no lado negro da força, né? E aí, quando eu saí, eu fazia terapia, por causa de ansiedade, também na pandemia. Virei o giraia. Parecia que o mundo ia acabar. E aí comecei a fazer mosaico pra terapia. Trabalho manual. Mosaico de azulejo. E aí, quando eu parei de trabalhar, eu fui demitido, parei e falei, cara, não vou mais voltar. Meu mosaico, eu vendo online. E aí eu fico brincando. Gente, eu estudei a vida inteira pra hoje viver da minha arte e de maconha. Então, eu trabalho com mosaico e com a maconha. E com isso aqui. Então, pra mim, mudei minha carreira. Então, só que aí o que acontece? A gente começou a fazer o Morihuana. E pra vocês é sério, né? O Morihuana começou no meu aniversário. Porque eu levei esse projeto pra alguns comedy clubs, mostrei pra algumas pessoas, todo mundo falou, você tá aqui, né? Eu sou de Santo André, eu moro aqui em Santo André. Aí eu mostrei pra alguns comedy clubs, o pessoal, pô, mas maconha, pô, isso aí vai dar bosta, isso aí, não sei e tal. Aí, teve um lugar que deixou a gente fazer, Boteca do Chechel. Aí, a gente foi lá e era meu aniversário. Eu falei, ó, deixa eu fazer no meu aniversário. Vai vir gente, tal, vai vir meus amigos. E aí, a gente vai chapar todo mundo junto. A plateia é chapado, os maconheiros chapados. Vai ser engraçado. Aí, deixaram. Olha só, deixaram. Aí, a gente fez. E aí, ele ficou assustado. Ele falou, meu, isso aqui é muita gente. Cabe 70 pessoas no bar te assente. Há 30 pessoas em pé no fundo. Aí, ficou horrível. Cara, é do cacete. Ficou muito grande. Aí, a gente começou a fazer, tipo, com mais frequência. Começamos a fazer duas sessões, tal. O elenco tinha... No meu aniversário, eu chamei 10 comediantes. Depois, a gente ficou 3 comediantes, que é eu, o Yuri e o Bob. E aí, teve uma menina que foi no nosso show. A Jade, Jade Mascarinhas. Ela é TikToker. Ela fez um vídeo nosso, como se fosse aqueles restaurantes do TikToker. que, sabe, você já veio numa noite canábica? De estudar. Sim, ela fez um enredo pra aquilo tudo. E aí, ela mostrou a experiência dela. E aí, esse vídeo viralizou. Deu, tipo, 140 mil visualizações. Pronto. Num dia. Aí, a galera começou a... Quem é? Quem é? Quem é? Eu quero ir. Aí, viralizou. E aí, lotou o show. A gente tava fazendo um show lá na Augusta. Aí, fizeram, tipo, 3, 4 sessões. Porra, que maneiro, cara. E aí, as pessoas começaram a ver o show da maconha e tal. E começaram a querer vir, querer assistir. E tá sendo muito legal. E o que eu... Assim, essa conversa foi legal porque as pessoas imaginam que... Não foi aquilo assim, tive uma ideia. Porra nenhuma. Você estudou comédia. Mas você estudou. Você falou assim, porra, aqui tem um campo. Você bate... Não é aquele... Não caiu no teu colo. Veio e você tava preparado. É. Porque esse cara me chama pra ir pra lá... Não, mas é que, assim... É sério o negócio, né? É sério. É bem desenvolvido. Imagina. Eu acho que quem tá falando com todo mundo não tá falando com ninguém. Se você tá falando com uma pessoa que você consegue olhar pra ela, entender quem ela é, e se ela tá gostando ou não do que você tá falando, você começa a achar um público, entendeu? E começa a se comunicar com as pessoas. E elas tão meio que respondendo. Tem um feedback, tem um retorno, tem aquele retorno. Então, eu desconfiava muito que a plateia maconheira, ela era mais de esquerda, por exemplo. E aí, no show de janeiro, logo que teve o 8 de janeiro lá e tal, resolvi fazer piada com isso. Aí, a galera não abraçou, assim. Aí eu falei, pô, parece que tem maconheira de direita. Não sabia. Informação nova. Eu fiquei sabendo na hora. Aí tinha três sessões, foi logo em janeiro. Três sessões. Eu fiz essa piada na primeira, a galera não abraçou. Não fiz mais nos outros. Nossa, se o pessoal é Bolsonaro, Lula, eu não quero saber. As pessoas tão aqui por causa da maconha. A minha luta é outra. Eu sou assim. A minha luta é outra. Mas eu sou de esquerda. Eu sou de esquerda. Aliás, antes do Moriwana, eu fazia um show que era o Esquerdista Show. Que era só piada... Que era antes da eleição, inclusive, né? Não de eleição. Era só piada de esquerda. Comediantes de esquerda, fazendo piada de esquerda. E era muito legal. Aí a gente pegou a experiência da esquerda e fizemos o Moriwana ser uma experiência. Então a gente não é só um show. A gente é uma experiência. Você vai ter uma imersão no universo. No universo. Você pode brincar com tudo. Tornar leve. Você vai chegar na entrada do show, vai ter uma lojinha. Lá tem coisa pra sua casa de maconha, almofada de maconha. A Puff patrocina a gente. Tem uma loja da loja lá. Os itens lá na frente. Tem, tem, tem. Você vai achar tudo de maconha no nosso rolê pra você... Quem não quiser fumar tem um biscoito. É, exato. Tem um biscoitinho. Quem não tiver um olhinho. Tem até o olhinho. Você tem o olhinho também. Mas o biscoito tá lá. É melhor. Porque o olhinho vai ter receita. Vai ter bemédico. Aí você tem... Nosso show é uma experiência. Então a gente mudou, inclusive, como se vende um show de comédia. Porque você não vai lá pelo comediante. Hoje, qualquer show de comédia que você vê vendendo é... Ah, o comediante é o fulano de tal. O comediante é o outro. A pessoa vai pelo comediante. O nosso show, a pessoa vai pelo tema. Então a pessoa gosta de... Ela nem sabe quem é o elenco, na maioria das vezes. Ela sai de lá sabendo. Ela sabe que vai ser tratada a temática da maconha de forma leve e vai pra lá. É que nem uma igreja. Você não vai muito lá por causa... Ou a religião que você tiver, né? Você não vai muito lá por causa do líder, do pastor... É a mensagem, né? É a mensagem que você quer ter um relacionamento com aquela mensagem. Então a pessoa vai no show do Molihuana querendo ouvir de maconha. Não, vamos falar de maconha. Eu quero ouvir de maconha. E aí ela sai de lá com uma experiência legal, assim, sabe? Produtiva, é uma reflexão interessante sobre a maconha. Você falou uma coisa... Eu até anotei agora. Você falou uma coisa aqui. É como se fosse uma igreja agora. Como é que é? Como é que foi pra você chegar pro seu pai e falar... Olha, vou trabalhar com comediante. Sou engenheiro. O meu pai parou de falar comigo. O meu pai parou de falar comigo. Pai, volta a falar comigo. Ele continua ou não? Eu te amo, pai. Volta a falar comigo. Eu tô aqui sacaneando, Miguel. Não, é sério, é sério. Então, eu pensei nisso. O meu pai não soube lidar com isso. Não tá sabendo lidar com isso. O cara era engenheiro. Carreira internacional. Começa a vender maconha. Porque teu pai... Teu pai, você é traficante, né? Vendia maconha. Vende maconha. E hoje a gente faz comédia com a maconha. Puta que pariu. É, então. Eu faço humor canábico. Eu só falo de maconha e meu pai é pastor de igreja. Aí... É muito contraste. Não deu. É. Aí o meu pai... Então, é... Mas dá. Tem que dar, pô. Então... É... Olha, fala... Você não fala... Porque, assim, eu entrevistei aqui... Não, eu posso falar disso. É porque é o seguinte. Pessoas que são... É... Eu entrevistei um pastor aqui, cara. Pessoas que são muito religiosas. Elas têm... Elas têm esse... Ah, não sei. Blindado, né? Elas se blindam de um jeito que se você não faz o que ela acredita e o que ela concorda, ela não quer... Você não quer se relacionar com você. Então, tem uma tolerância muito baixa ao contraditório. Acho que é isso. Ah... Uma tolerância muito baixa ao contraditório. Então, é... E aí... Entendi. É, porque, assim... É... Eu fico pensando nisso, porque a gente entrevistou aqui uma vez um médico que, quando ele falou para o pai... Imagina, família de médicos, o cara médico, e falou para o pai que ia trabalhar com medicina canápica. Mas ele é um... Referência. E o pai falou... Porra, se fosse para vender droga, você não tinha que ter trabalhado... Estudado tanto. E aí ele falou... Porra, pai, mas não é isso. Um dos sobrenomes mais difíceis. Que Deus do... Não é... Não é isso. Não, foi o Pedrão. Foi o Pedro? Foi o Pedrão. Você ficou seu rap? Não, foi o Pedrão. Porque é... É estranho. Eu, Renato... Eu vou na minha... Eu fico brincando. Eu dou palestra em casa para a minha família entender. Então, mas é que as pessoas não conseguem entender que tem um mercado acontecendo em torno da maconha. E uma necessidade. Tem realmente pessoas querendo ouvir sobre o assunto. Exato. E pagando ingresso para ouvir sobre o assunto. E eu estou vendendo ingresso para falar do assunto. Entendeu? E as minhas contas estão pagas aí eu falando desse assunto. Com isso. Entendeu? Então, a gente está realmente criando uma cena em torno da maconha. E uma cena que não tem interesse político. Não tem interesse... Eu sou apaixonado pelo tema. Eu não quero te empurrar a nenhum produto. Eu quero fazer você ter uma experiência. Abrir os seus olhos. Abrir os seus olhos. Falar, olha, isso aqui é um remédio. Isso aqui me ajuda muito. E ajuda todas essas pessoas aqui. E você está olhando aqui e não está vendo ninguém perigoso. O maior crime que pode acontecer numa noite do Morihuana é alguém passar uma Nutella no hambúrguer. Esse é o maior crime. Ou não ter o hambúrguer. Olha as caras aí. Acabar o hambúrguer. Não pode. Não pode acabar o hambúrguer. A gente está falando isso. Eu gosto, quando eu vejo que quando vem os caras aqui, a gente recebeu aqui o Tiago da Bicam, a Associação Brasileira da Indústria Canábica. Porra, é câniamo. É semente. É a fibra para o algodão. É o etanol. Porra, a gente pode fazer. Então, a gente trabalharia a fome, a economia, a saúde, a qualidade de vida. E eu não faço nada disso, porque um dia alguém falou que isso era péssimo. Então, é... É foda, cara. Aí, assim, isso me revolta. Então, na verdade, hoje, eu falo a você, você passou por aqui, eu te falei, em nenhum momento eu falo de produto. Então... Eu não falo nada. Eu quero saber, eu quero plantar uma semente na cabeça de cada um. É engraçado. E estudar essa porra. É engraçado porque é o seguinte, o Bob, ele é comediante e faz o Morihuana, ele é do Morihuana, ele não tinha contato com a família dele. O pai dele morreu e ele não tinha contato. A gente foi fazer turnê no Rio de Janeiro e aí apareceu um tio dele lá, falou, eu sou seu tio e tal. Tô louco. Eu sou irmão do seu pai e tal. E foi lá e o cara, tipo, adulto, foi conhecer a família e almoçar com o tio. Uma satisfação, assim, tipo, a maconha juntou a família do cara e separou a minha. Não, por enquanto, isso é um momento, isso é um momento, porra. Vai tempo ao tempo, tempo ao tempo. A maconha juntando umas famílias, separando umas outras. É. E aí ele teve essa oportunidade, conheceu o tio? Foi, foi uma experiência muito significativa pra ele. E você hoje, vamos dizer assim, eu ia brincar, você hoje vive. de dar maconha, então, porque são os produtos e o show? Ou você também tem outras atividades? Não, eu tô. Você tá dedicado nisso? Estou vivendo. E os outros também? Também, também. Também, também. É o, quando você falou o quê? Achei que você ia falar, tipo assim, o Bob também tem uma outra vida, por quê? Não, não, a gente tá vivendo. É porque, como as empresas perceberam que você gasta muito com publicidade pra produto de maconha e o público de maconha, você acerta muita gente que você não deveria acertar porque não vai consumir o seu produto, porque tem muita crença limitadora. Tem viés já envolvente. Tem viés, a pessoa acha que é errado, não quer, não tem interesse. Mas as pessoas que usam maconha... O público afim, vamos dizer assim... O público que tá afim, que se beneficia da maconha, que sabe os benefícios que a maconha tem de verdade, essas pessoas, é um nicho muito pequeno, assim, e que a gente acertou muito nele. Então, as empresas meio que estão... Enxergar e falar, pô, vale a pena ficar ali. Tudo que eu invisto nesses caras, eu acerto onde eu quero acertar. Então, vamos, vamos... Então, a gente tem os patrocínios, tem empresas que a gente fala delas no show. A Puff é uma delas. Pode falar, é. A Jurídica Nábica, enfim, o escritório lá que faz os... Também trabalha no ramo. Então, a Crazy Seeds, empresas que trabalham com isso aqui, no mercado aqui, a Choco Grower, empresas que estão no mercado canábico e que estão encontrando na gente um canal de comunicação interessante e pro maconheiro é legal, porque você tem informação, você tem alguém de confiança te fornecendo um negócio. É, porque, assim, o mercado canábico, ele sofre porque você não pode fazer publicidade. Exato. Você não pode fazer porque... E perceba que mesmo não podendo fazer publicidade, essas empresas têm uma projeção de crescer, tipo, 70% no ano. Que outro mercado que você vê crescendo 70% no ano? Não, eu conversei aqui com o pessoal da Brasa, né? E aí eu falo com ela assim, vocês estão preparadas para serem dispensários? Aí ela falou assim, eu estou estudando. Porque é um mercado que ele vai partir do amador para o profissional muito rápido. Então, as pessoas têm que estar prontas, se capacitando agora, para que a hora que... Pimba, porque, assim, você não vai... Quando a gente conseguir ter um mercado regulamentado, regularizado, vai ter que ter algum lugar, tipo um Amsterdã na vida, um dispensário. Não é uma farmácia e não é um coffee shop. Não vai ser um coffee shop. Aqui no Brasil vai ser um... Eu imagino que vai ser um... Vai ter que achar um jeito aí. Um jeito, tipo uma farmácia de homeopatia, sei lá. Vai ser um negócio meio, meio. Não é nem farmação e nem coffee shop. Não é boteco, mas também não é restaurante fino. Então, essa galera vai ter que estar pronta. E vocês... Eu acho que isso daí está um pouco longe. Não, mas... Eu acho que se o STF descriminalizar já vai ser um grande passo. Começa a... É um grande passo. Vamos ter que ir de... É, é, é. Até para a gente se ajustar. Assim, a gente vai vendo que é um processo que, se fosse fácil, já tinha mais gente fazendo. Tem muito... Tem muita nuvem aí. Tem muito interesse escondido. Então... É complicado. Mas o importante... Mas quem é que vai estar nisso? É quem já está hoje. Então, mas o importante agora, eu acho, pelo menos... A proposta que o Mori Ruana tem enquanto... É movimento social também. Sim. Você mostrar que a sociedade tem uma demanda, entendeu? Então, a gente não quer... A gente não bate de frente com ninguém, assim. Com ninguém. A gente sabe quem são as pessoas que controlam o sistema e fazem ser difícil a nossa vida. Então, eu não preciso citar os nomes. Mas, a gente só quer dar risada disso aí, entendeu? Dar risada. E você atura duas formas, porque, assim... Eu falo que eu, antes de precisar usar realmente um psicólogo, eu achava que... Melhor que um psicólogo era uma conversa com os amigos. É, então. Até eu precisar do psicólogo. E, hoje em dia, eu recomendo para as pessoas que têm dificuldade buscar uma terapia, buscar uma ajuda. Mas, você tendo a oportunidade de fazer a sua terapia com os seus amigos rindo, a coisa muda. A coisa muda. Eu acho que só de ter uma manifestação popular dizendo assim, olha, a gente quer rir de maconha e está todo mundo vindo aqui numa boa, pagando ingressinho e está sendo bem legal, eu acho que isso daí já é um, ó, está acontecendo alguma coisa. É. Essas pessoas, elas estão de um jeito pacífico, de um jeito honesto, de um jeito real, de um jeito verdadeiro, dizendo que elas têm um interesse nisso daqui, não estão sendo agressivas, não estão depredando, que difícil falar chapado, depredando nada, nem... As pessoas estão vindo aqui e manifestando um direito delas de falar sobre esse assunto, mesmo ele sendo tão difícil para a sociedade, assim. E rir disso é muito bom. Não, e assim, eu gosto de ouvir isso, porque assim, a gente vai vendo que talvez muitas pessoas que seguem a gente, que acompanham a gente também, nunca se tocaram que isso é um tema que, estando no dia a dia, derruba preconceito. Exato. Aproxima as pessoas, né? Exato. Para de ser aquele negócio... O que você falou, porra, nada contra, nada contra não, até é difícil falar, nada contra o cara que usa o crack, mas assim, se você junta todo mundo no mesmo balaio, você resolver o problema fica pior. Isso daí tem um monte... Várias pessoas vêm falar com a gente, pô, eu mandei uma piada do Moriwana para minha mãe e a gente teve uma conversa interessante sobre maconha. Sim. Então, a piada, ela... Humor inteligente, porra. A piada, ela une as pessoas. A piada ri em torno de algo. As piadas dizem coisas. A gente precisa falar isso para os comediantes, né? Piadas dizem coisas. E as nossas piadas estão dizendo, olha, a gente quer, a gente gosta de maconha e a gente queria usar isso aqui... E não vou fazer mal para ninguém que está aqui, né? É, é, olha, todo mundo, gente de bem, está todo mundo aqui, ó, gente de bem ficou um tema mal usado. Pessoas bem apessoadas aqui, pessoas de índole, como é que é o nome? De boa índole, de burra índole. Pessoas de boa índole. E hoje, no seu meio, porque, assim, você falou, você teve problema dentro do núcleo familiar, mas e seus amigos, seus colegas? Cara, vira uma família. Mori Juana vira uma igreja. A gente fala que vira uma igreja. É uma igreja. Vira uma igreja, porque as pessoas que têm uma experiência espiritual, elas tendem... Você vê as coisas a partir dos prismos que você tem, né? De outros prismos, isso. Então, quem quer ver de um jeito espiritual, vê, porque é um ambiente que, como deveria ser qualquer igreja, um ambiente de aceitação, onde não tem ninguém te julgando, não tem ninguém olhando para você esquisito. Você pode ser quem você quiser ser e está tudo bem. O que une a gente é... A gente se une em torno desse tema que todo mundo gosta. Eu falo para vocês, a gente conversou um pouquinho lá fora, né? Eu gosto muito da medicina ancestral, né? Então, Ayurveda, indígena e tudo. E hoje em dia existe a medicina integralista, que é a que mais... E aí, tipo assim, puxa para a gente uma responsabilidade na nossa vida, na nossa saúde. Então, o humor aproxima as pessoas enquanto humanos. É que enquanto medicina, a maconha, ela causa algumas coisas que são muito interessantes, mas enquanto é uma substância psicoativa, a sua presença, ela fica muito diferente. A sua sensibilidade fica muito diferente. Então, parece que você consegue sentir energia no ar. Você se sente, assim, parte de um todo. Você se sente parte de um todo. Eu estou junto. É, eu estou junto. E essa energia, ela é um amor no ar, assim, sabe? É um negócio difícil de explicar, mas fácil de sentir. Você sente... Você fala, pô, isso aqui é a minha galera. Eu estou em casa. Isso aqui é a minha família. Eu estou... Parece que estou protegido. Estou protegido, é. E a sua presença muda. Você não se sente... Você não se sente no Brasil. Você acha que você está em Amsterdã, na Europa. Você fala, não, estou aqui... Isso aqui é a Europa. Não pode isso aqui no Brasil. Brasil, pô, você não acha que você está em 2023. Você acha que está em 2023. Lá fora está tudo bem. O PIB está indo bem. Todo mundo está abrigado. Todo mundo tem comida. A gente vai se juntar aqui para rir de bobeira. Vamos rir de besteira. É, eu fico... Essa... Meu, ele está... Fugiu foi o... Pertencimento. Pertencimento. Pô, era isso que eu queria falar. Mas esse é o sentimento. Que tudo lá fora está ok. Não tem nada acontecendo lá fora. E eu estou muito aqui presente no que está acontecendo. E aí, para o comediante, é totalmente outra experiência de comédia. Justamente porque a plateia está muito com você. E ela está num tempo diferente. Gente, a risada do maconheiro é mais devagar, né? Você não... Faz a piada e dá um tempinho. Mas é, mas é. Aí todo show a gente convida um comediante para fazer com a gente, né? Aí o André Pateta, excelente comediante, o André Pateta, ele falou, isso aqui é uma aula de comédia. Isso aqui o tempo cômico muda. Isso daqui, mesmo para os estudiosos da comédia, fazer comédia chapada é totalmente... O timing é outro. O timing é outro. E se você está no mesmo timing que a plateia, todo mundo está vendo a sua cara, vendo que você está chapado. Que você está em outra velocidade, que a coisa está acontecendo... Até para você linkar as coisas vai dar uma... Exato. Você tem um roteiro, mas você também está... Exato. Com a plateia chapada e presente, eu faço... Eu gosto muito de usar silêncio. Eu acho interessante usar silêncio. Se a plateia está chapada e está presente ali com você, você faz um silêncio, parece que durou uma eternidade. São dez segundos. Nossa, durou uma vida. Aí eu faço um silêncio e falo assim... Gente... Não dá para ouvir o cérebro das pessoas derretendo. Aí, nossa, era isso. O silêncio era isso. Eu estava ouvindo alguma coisa. O que era o cérebro das pessoas derretendo? Que louco. É muito doido. Mas é legal. Essa... Imagina... É a catarse, né? É você juntar a sua galera para fazer... É que nem um show de banda, né? Você gosta daquelas músicas... A energia positiva está ali. Está todo mundo na mesma... Você conhece as músicas. Você ouve o CD em casa, mas você ir no show... É outra. E cantar com todo mundo... Só que o show da maconha... Tipo, uma música dura cinco minutos. A minha piada dura 30 segundos. É... É covarde. É uma experiência que chega a ser covarde. Porque você está com a sensibilidade alterada. Com o seu tempo alterado. Com a sua presença alterada. E tem um comediante... Na roda dos seus amigos já é tudo muito engraçado. Imagina um comediante profissional metendo a piada na sua cara. É muito legal. É realmente um filão, um caminho muito bacana. Muito interessante. Miguelão, estamos em dia? Estamos na reta final. Ah, então, porque assim... Eu vou te pedir... Assim, agora é aquele momentinho para a gente dar um fechamento. E uma mensagem final. Porque assim... Eu sempre falo... Quem era... Quem era o Heber antes... E o Heber depois da maconha? No teu caso, da maconha medicinal... É a maconha profissional. É, então... Mas é, ué... Você é um profissional da maconha, porra. É, então... Eu precisei de maconha como remédio mesmo. Sim, ela começou medicinal na sua vida. A maconha começou medicinal e ela acabou virando profissional. Calma, calma. Consegue se imaginar sem ela? Nossa, de jeito nenhum. Nossa, não. Como é que eu vou fazer piada? Nossa, de jeito nenhum. Agora não dá mais. Porque assim, a gente... Eu fico pensando... Eu não consigo mais imaginar... Eu não quero imaginar o mundo sem. Eu vivi para ver ela vindo para a nossa roda de bate-papo. Estou a gente aqui fazendo... Brincar, conversando sem ser apologia. Eu podia sair daqui e ser preso. E a gente hoje tem a oportunidade de conversar sobre isso. Então, assim, eu também não me vejo mais fora de... Fora desse universo. É... Faz bem para as pessoas. Eu acho que é uma função... O Gandhi falou isso aí, né? Se tem uma legislação que ela oprime as pessoas... Para dar liberdade... Não siga. Não siga essa legislação. Você não pode prender para dar liberdade. Guardadas as devidas proporções... Eu estou quebrando umas leizinhas aí... E levando umas informações para as pessoas aí. Porque é isso. Isso daí salvou minha vida. A maconha salvou minha vida e eu virei testemunha de diabo. Olha aí! Eu sou o Moriwana. O Moriwana é BHC. Hoje nós conversamos... Assim, se eu já conversei nesses episódios... Acho que a gente está no 40, 43, 45... Por aí? Nunca me senti tão bem. Porque normalmente eu faço a parte leve. Olha aí! E hoje eu... Peguei o ultra leve. Eu virei o conservador apostólico romano. Ele é o leve. Então, assim... Curiosos. Eu espero que vocês tenham amado. Assim como eu... Porra, curti demais. Essa conversa com o Weber... É o Moriwana. Então, sigam as mídias. Ele vai mandar uma informação para a gente botar aqui da sua agenda de shows. Para a galera ir lá e conhecer um pouquinho mais disso. Veio muita coisa boa. Veio muita informação séria. Veio muito relato que a gente viu que a coisa é séria. Eu aqui fiquei com ele. Teve momentos que eu falo para você que eu dei uma... Então, assim... Espero que vocês tenham gostado. Vai sair os cortezinhos do Miguelão lá no Instagram. E a gente vai deixar os vídeos completos no YouTube. Se inscreve lá. Clica no sininho. Vai receber as atualizações. Beleza? Fiquem com Deus. Obrigadão. Fiquem com o JÁ! Fiquem com o JÁ! Irmão, muito obrigado. Valeu, parceiro. É nóis. Que da hora. Excelente. E aí 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 Obrigado.